Tudo sobre o esporte brasileiro, agora no Arena Brasil. Herbert Henrique, já aqui para falar de esporte. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia, Neyara. Bom dia, telespectadores do Notícia da Manhã. Através de você, do seu nome, eu gostaria de parabenizar todas as mulheres telespectadoras do Notícia da Manhã. As mulheres que fazem um grupo Cidade Verde, por esse dia tão especial. Meu carinho para todas elas, tá bom? Obrigada, minha primeira rosa do dia. Amei. Sério? Sério, quem está acordado 4h40 da manhã para dar rosa, né? Meu marido fica dormindo que nem... Não é nada, então, obrigada, viu? Bom, vocês estão notando que ele está de preto e vermelho, flamenguista? Não, nada a ver, não. Nada a ver. Coincidência. Tudo a ver, tudo a ver. Coincidência que você tem tocado sempre, você fica estigando, aí fica dizendo, tem uma amiga minha que não gosta quando você fala do flamenguista e tal. É isso mesmo. É você que fica estigando, não tem nada a ver com isso. Apenas coincidência. Eu estou de palmeiras aqui, ó. Pronto, aí, palmeirense. Palmeirense aqui. Alviverde. Neyara, vamos de Copa do Nordeste? Vamos, Copa do Nordeste, vamos lá. Porque ontem tivemos... ABC e CR... Não, CRB e ABC. CRB e ABC, eu disse o alfabeto todo, gente. Ontem, no Rei Pelé, em Alagoas, com transmissão da TV Cidade Verde, Joelson Jordani na rua, CRB 1, ABC 0. Confira. Juninho e Dêner, troca o passe. Longuine, tentou de longe, no gol! Gol! Rafael Longuine! Não deu para entrar na defesa, tenta de onde está. E que chute! Que belo chute do Rafael Longuine, no canto direito do goleiro Simão. Agora, para a alegria do torcedor, no Rei Pelé. 1 para o CRB, Longuine, camisa número 10. 0 para o ABC. Dídimo de Castro, que belo chute, hein?